Se você assistiu a Taekwondo Titan, meu amigo, com certeza uma das personagens que você mais deve amar na obra se trata da nossa amiga Hande Zoe. Já que ela, além de ser uma das personagens mais carismáticas da trama, ela é também uma das mais relevantes para o desenvolvimento da série, sendo ela uma das principais cabeças no plano para acabar com Eren. No entanto, mesmo Hande tendo toda essa importância na história de Shingeki no Kyojin, a personagem findou que sendo descartada no final do mangá de uma maneira bem bosta. E é justamente por esse motivo dela ser deixada de lado no final da trama que hoje eu decidi fazer esse vídeo para nós debatermos se foi ou não necessário a morte de Hande no final do anime. No entanto, deixando de enrolação e já começando aqui a nossa bagaça, para iniciarmos esse vídeo galera, o primeiro ponto que temos que citar para podemos refletir se foi necessário ou não o sacrifício de Hande é o contexto que ambientava a sua morte, que começa basicamente a partir do momento em que Eren ativa o estrondo. Antes disso, Hande estava escondida junto de Levi em uma floresta isolada nas muralhas para não ser pega pela facção Jäger. Lá, ela estava tratando os ferimentos do seu subordinado, pois o mesmo estava quase morto, até que a personagem, por ser uma eudiana, inesperadamente começa a ouvir o aviso de Eren por meio dos caminhos, onde ele dizia que ia matar todos fora das muralhas. Hande, ao ouvir isso, fica bastante perplexa com o protagonista e reprova as ações do mesmo, pois esse genocídio que o nosso menino Tatakai ia fazer, na sua visão, era pra lá de desumana. Porém, como ela sozinha não poderia fazer nada contra o grandioso Eren Pombo, a personagem resolve fazer uma aliança com o líder do exército de Marley para derrotar Eren. Com isso, depois que ela se alheia aos guerreiros e também a Armin e os outros, a personagem decide, junto de seus aliados, partir em direção ao estrondo. Entretanto, o grupo só conseguiria parar o Eren se eles adquirissem o avião dos Azumabito. E para isso, seria necessário que eles lutassem contra a facção Jäger, que estava vigiando o porto onde a aeronave estava. E aliás, o grupo de Hande teria que resgatar os mecânicos Azumabitos, que estavam sob domínio da facção, pois sem eles não seria possível pôr o avião para voar. Com isso, a aliança e os seguidores de Eren travaram uma batalha pra lá de intensa na região. A aliança, no fim, acaba vencendo o confronto. No entanto, eles decidem ir de navio para outro porto, para só lá eles usarem a aeronave. Porém, o que era mais arriscado disso tudo, era que o porto que eles iriam embarcar, logo logo seria esmagado pelo estrondo. E para o azar de todos, no momento dos preparativos para a decolagem, Flott, que tinha sobrevivido na luta contra os aliados, decide atirar em direção dos soldados. Entretanto, o mesmo acaba por acertar nos tanques de combustíveis do avião, atrasando assim a decolagem do veículo. E para piorar mais a situação, os soldados começam a sentir a aproximação do estrondo. Sendo assim, Hande resolve se despedir de seus companheiros, pois a mesma tinha um plano de se sacrificar para salvar os demais. Porém, antes dela ir, a personagem nomeia a Armin como o 15º comandante da divisão de reconhecimento. E por último, a mesma decide se despedir de Levi. O capitão fala para ela dedicar seu coração, ou seja, Sasaga-io. A comandante, é claro, fica em estado de êxtase quando ouve Levi falar pela primeira vez tais palavras. Com isso, Hande vai em frente para atrasar os titãs colossais. Voando para encontrar as criaturas, Hande leva um momento para admirar a visão dos titãs, antes de enfrentá-lo. A personagem rapidamente usa suas duas lanças de trovão para derrubar dois titãs. No entanto, vendo que o grupo precisaria de mais tempo, a comandante resolve usar suas lâminas para parar os titãs. Mas como era necessário se aproximar dos colossais, Hande acaba não aguentando o extremo calor que era estar perto desses titãs. Com isso, a nossa queridíssima personagem acaba morrendo desidratada, e logo após é esmagada por milhares de colossais. Mas conseguindo assim cumprir a sua missão, que era atrasar os titãs colossais para que o avião pudesse decolar, e assim os seus amigos pudessem matar Aeren para que depois o mundo fosse salvo e livre de todo tipo de guerra. Ou será que não? O maior problema, galera, na minha opinião, acerca do sacrifício de Hande, é que ele não serviu para quase bosta nenhuma, pelo menos para o povo eldiano das muralhas. Já que a morte dela fez mais foi ocasionar a desgraça para o seu povo. Visto que se ela não tivesse se metido para tentar matar o Aeren, Paradis finalmente viveria inúmeros anos de paz, pois ninguém fora das muralhas iria incomodar eles. Porém, como ela acabou mesmo que indiretamente parando o rugido da terra, a ilha Paradis anos mais tarde teve que arcar com as consequências, já que o resto do mundo que sobrou do poder do Estrondo decidiu se vingar da ilha anos mais tarde julgando que eles eram culpados. E como essa pequena parcela de 20% da humanidade que tinha se livrado do Estrondo continha armamentos bélicos bem melhores do que Paradis, a ilha de Aeren, anos depois do Estrondo, tomou um sacode do mundo exterior, como podemos ver nas páginas extras do Magá. Aí meu amigo, depois de você ouvir tudo isso, eu te pergunto quem é o culpado de Paradis ter ficado desse jeito. Se você falou Handzoi meu caro, saiba que você não está totalmente errado, mas também não está tão certo. Já que se eu tivesse que acusar um culpado de toda a desgraça que aconteceu no mundo de Shingeki no Kyojin, com certeza me faltaria os dedos para apontar a mão. Mas se eu for escolher 3, eu apontaria a Hand junto dos aliados, o Rei Fritz e a nação de Marlen. Mas isso não veio a caso, pois isso é tema para outro vídeo. Dessa forma, voltando agora galera para a pergunta inicial do vídeo. A morte de Hand foi necessária para a história de Shingeki no Kyojin? A resposta meu amigo depende simplesmente do seu ponto de vista. Já que como eu citei anteriormente, para a ilha Paredes ela foi uma merda, pois ela só causou desgraça. Entretanto, para o resto do mundo fora das muralhas, ela foi extremamente necessária para o seu futuro. Visto que o fim dela ajudou bastante para a aliança vencer Eren. Já que o grupinho do Balakobapo não ia conseguir chegar até Eren, se Hand não tivesse se sacrificado. Então meu caro, a resposta para esse vídeo depende da sua opinião. Eu particularmente achei que foi desnecessária, principalmente para o futuro de Paredes. Mas o que importa aqui é a sua opinião. Então, deixa aí nos comentários se você achou ou não necessária a morte de Hand Zoey. Deixa aí nos comentários. Meu nome é Jordan Willian e sem mais delongas eu vou ficando por aqui. E eu espero que você nunca use drogas. E até o próximo vídeo. Fui. 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 Fui.